Salvem-se desta geração corrompida. Graças e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos continuar o Devocional em Atos 2, versículo 29 ao 41. Porém, eu lerei alguns. Mas antes de lermos, quero convidar você a estar conosco, se você ainda não se inscreveu, e também aqueles que estão conosco, curtirem, comentarem, e, se quiserem, enviar esse link para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Neste Devocional, nós iremos entender que o Espírito Santo convence Pedro a continuar pregando a palavra para salvar as pessoas da geração corrompida na época de Jesus e até os dias atuais. E não esqueçam que o estudo está escrito na descrição do vídeo. Irmãos, posso dizer com franqueza que o pateaca Davi morreu e foi sepultado, e o seu último túmulo está entre nós até o dia de hoje. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, O Senhor disse ao meu Senhor, Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todos a Elfie que certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles, Salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Desde que o pecado entrou no mundo, Deus desejou que os santos fujam das gerações corrompidas para salvarem sua alma. Não é apenas neste século que as gerações se corromperam. Na época que o Messias veio, também havia muita corrupção pelo mal. Por isso, o mundo jaz no maligno. E nesses textos, o Espírito Santo estava convencendo Pedro a continuar a pregação, pois muitas almas ali seriam entregues a Jesus. Uma das importâncias na pregação que o Espírito Santo tocou a Pedro, foi ele informar que nenhum profeta, pregador ou qualquer outro ressuscitou. E Pedro afirma que Davi também não ressuscitou, apenas Jesus de Nazaré. Porém, Davi tinha consciência que era de sua linhagem que ficaria no trono. E ele, como rei e profeta, expressou sobre o Cristo, que é em grego, ou Messias, que é em hebraico. E ambos, quer dizer, ungido. Jesus, ungido de Deus, para salvar as gerações corrompidas. O pregador estava agora falando do Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Muito interessante essa parte que Davi fala do Messias. O chamando de Senhor disse ao meu Senhor. Como que Deus dizendo a Jesus, filho, fica agora à minha direita, ou seja, senta-te aqui no trono ao meu lado, pois eu porei os teus inimigos debaixo de teus pés. Ou como um estrado para você passar por cima deles. Isto é, vou eliminar eles. Pedro é rígido e autêntico com suas palavras. Ele sabia que o Espírito Santo convenceria a quem ele quisesse. Por isso, ele é enfático e afirma que nada aliantou eles irem contra o Messias. Deus o pôs acima de todos e tudo. Os judeus agora ficaram entre a cruz e o punhal. Ou aceitavam o engano dos sacerdotes corruptos. Ou a palavra de Pedro dada pelo Espírito do Senhor. Uns com medo, outros com verdadeiro temor. E perguntaram a Pedro o que fazer. E o apóstolo fala abertamente. Arrependam-se, tenham o batismo para perdão dos seus pecados. E aí receberiam o dom do Espírito da conversão. Isso para aqueles a quem o Senhor chamar. E diz o texto que foram cerca de três mil almas salvas naquela pregação de Pedro sobre o comando do poder que o Espírito Santo deu a eles. E os guiava a cada palavra. Uma geração que estava corrompida e milhares foram batizados e salvos. Tremendo esse relato de Lucas, não é verdade? Assim, amados irmãos e irmãs, que possamos nos sentir encorajados a fazermos o mesmo. Falar de Jesus a muitas pessoas ao nosso redor. E hoje você pode enviar até essa mensagem a eles. Para que o poder do Espírito do Senhor toque seus corações a saírem dessa geração corrompida e terem suas vidas salvas em Cristo Jesus. E junto conosco, todos terem diariamente esse momento de inspiração. Que o Espírito do Senhor tenha misericórdia de nós a continuarmos levando as boas novas de salvação e verdadeiros estudos da palavra do Senhor. Para, assim como o Pedro, alertarmos a todos a saírem dessa também geração perversa. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por esse privilégio de chegarmos à presença do Pai em teu nome e agradecer, Deus, por mais desse momento que estudamos a tua palavra e podemos, Deus, passar um pouco de conhecimento para os amados irmãos e irmãs. Que eles possam, Pai, usar esse estudo para a tua honra e para a tua glória e que pessoas possam, Deus, encontrar o direcionamento do teu Santo Espírito. Porque esse mundo está corrompido, ó Deus, desde que o pecado entrou nele, ó Pai. Pai, sim, Cristo Jesus, nós somos libertos e somos salvos. Por isso que o Espírito Santo toca nossos corações. É isso que eu peço para o Senhor tocar nos corações dos irmãos e das irmãs. Para que eles sintam o teu amor, o teu poder. E que eles, ó Deus, assim como eu e todos nós possam sair dessas gerações corrompidas, da maldade que tem, que fica, ó Deus, ao nosso redor. Então, Pai, te agradeço, Deus, por esse privilégio de orar ao Senhor e entrar na tua presença em nome de Jesus e já te agradecer, Pai, que o Senhor nos chamou e venhamos a lutar para permanecer na tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.